Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Começam as emoções deste jogo. Wagner. Marcos Rocha. Teremos arremesso lateral. Não tem dúvida nenhuma. A volta está marcada. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. A batida. Recebe Felipe Anderson. Vem a batida. Gol. Ficou de cara para o gol, botou para dentro com categoria. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. E o time sai na frente. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Meteu um pico nela, goleiro. Meteu um pico nela. Lá para frente. Acabou com a festa do ataque. Salva Henrique. Fez o lançamento para frente. Opa! Que presente para o adversário. Mandou o comba. Gol! Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Passe perfeito. Impede um cara que sabe fazer gol. Caixa. Yuri Alberto. Que perigo. Essa foi por pouco. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Olha só, Milton, que os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Gustavo Henrique. E o time parte em contra-ataque. Gesséme Romero. Está terminado o primeiro tempo. E jogou na metade final do primeiro tempo. É um futebol para toda a segunda etapa para o time. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Gomes. Mandou a bola para o ataque. Recebeu em boa posição. Chutou. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Vai marcar. Olha a batida. Está marcado o escanteio. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Ele avança em direção à área. Preferiu reclar em vez de avançar. Marcos Rocha. Metida de bola ali para o companheiro. E o time consegue conter o avanço do adversário. A metida de bola. Vem o passe. Deu um carrinho forte ali. Chegou firme e acabou cometendo a falta. E a bola chegou nele. Procurou alguém ali na frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. Rapaz, ele conseguiu perder. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Bola enfiada entre a marcação. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. E o time conseguiu virar o placar. Tudo ficou mais fácil pela bela batada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o braço. E eles estão ganhando por um gol. Mais uma vez, eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Vem, precisa avisar que está acabando o jogo. E o juiz marca a falta. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. O Corinthians está conquistando um belo resultado. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Fim da partida. A torcida apalde muito a equipe. Eles jogaram muito. Conseguiram uma bela virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo. Porque o contra-ataque corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Terá o meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí Obrigado. Obrigado.